Vocês dois vão ficar juntos, viu? Não foi obra do acaso, foi obra de Deus. E Deus permitiu a situação para que houvesse concordância e houvesse também valorização. O Senhor permitiu o vento, a tempestade, para que esse vento levasse, levasse influência de amizades, levasse pessoas que comportavam como penetra no meio dos seus relacionamentos. O Senhor permitiu para abrir os olhos acerca de algumas situações que vinham acontecendo, a qual você era muito desvalorizada. O Senhor permitiu. Porque de longe a saudade vai bater e Ele vai começar a repensar. Ele vai começar a analisar o que foi que Ele fez. Ele vai começar a sentir a sua falta. E o Senhor vai começar a trabalhar para que uma família alicerçada possa ser construída pelo próprio Deus. Na distância vai sentir a tua falta. E vai voltar a te procurar. E vai ver a falta que você faz. E o quanto importante você é. Tem situações que o Senhor permitiu para que através da situação Ele pudesse trabalhar. Porque o Senhor manda te dizer, através desse vídeo, é de Deus e vai construir uma família. Uma família totalmente embaseado na palavra do Senhor. vão ser uma família abençoada por Deus. Porque o que Deus uniu não separa o homem. E onde Deus coloca a mão, maldade nenhuma pode prevalecer. Tem pessoas aí que o Senhor vai levar para bem longe. Que são influências. Influências que têm gerado discórdia. E o Senhor vai levar para bem longe. Para que a sua família seja construída, reconstruída, alicerçada diante da sua palavra. Ele manda dizer o Senhor. Se você crê e toma posse, recebe essa palavra, já curte esse vídeo. Escreva nos comentários. Eu tomo posse. E compartilha. Deus abençoe.